Bom pessoal, estamos aqui no Museu de Cristóvão Colombo, aqui na Grande Canária. A gente está dentro de uma embarcação no Manaus, a réplica da Santa Maria, as embarcações a qual Cristóvão Colombo e sua frota descobriram aí a América. Aqui tem uma réplica das embarcações, embarcação de Santa Maria, réplica das embarcações, 24 metros somente, que a qual Cristóvão Colombo e sua frota foram aí rumo ao descobrimento, saindo da Espanha. Aqui uma continuação, aqui por dentro, aqui uma forma como eles se guiavam pelas estrelas, e essa aqui é a parte de fora, parte de fora do museu, né, Museu de Cristóvão Colombo. Estamos aqui na Museu de Cristóvão Colombo. Vamos continuar a subida aqui. até o segundo plano aí do aqui do museu. Uma visão aqui de cima, né, museu bem interessante. Vamos continuar aí a a visita ao museu.